Graças! Procurando viver Procurando viver O que aconteceu Se eu não era assim Minhas sentidas me entendem É o que vem me dizer Foi sempre assim O que é melhor pra mim O que é melhor pra mim É o que vem me dizer Nesses que eu nem me dizer É o que vem me dizer Paro, venço, tentando controlar Meu pedro mais intenso Nessa esquina tem que entender É a luz que vem me dizer Para levantar Nossas cabeças Para levantar Nossas cabeças Nas ruas vão morar